O ministro da saúde está aqui no Hotel Pelourinho, em Salvador, no Centro Histórico de Salvador. Está fazendo uma inspeção para ver se tem algum foco de Aedes aegypti. Está com panfletos em mãos, junto com agentes comunitários, autoridades do governo do estado da Bahia. A ideia é vistoriar se existe algum foco de Aedes aegypti, água parada. O ministro está observando aqui. Então, hoje é o Dia Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, o vírus Zika. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. E aqui em Salvador, quem está acompanhando a iniciativa é o ministro da Saúde, Marcelo Castro. O ministro está conversando com as pessoas. A mobilização vai transcorrer durante toda a manhã aqui em Salvador. O ministro vai passar para o Centro Histórico de Campo Albaiana, depois de visitar o Terminal Rodoviário de Salvador. E a mobilização, ela termina com o Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. O ministro está conversando também com moradores. E essa é uma das principais ações do Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti, justamente para conscientizar a população sobre as formas de evitar o mosquito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.